LG Bellino para Baile do Reino Unido Olha a perda que eu achei, voltinha Oi Tô calando Eita, gostando do evento? Muito Bebendo muito? Muita coisa Bem solteira, bem casada Solteira Na pista ou pra caô? Não, pra caô não, tô tranquila Tá tranquila? Aham Sabendo se ele é seu nome certo Ainda Meteu todo no black, né? Tá de luto não, né? Não E aí, quem perdeu, foi ele ou foi tu? Nenhum, ninguém Nenhum dos dois Empatou, empatou É Qual é o homem que te atrai? Moreno, tatuado É Só Moreno, tatuado É Mas tá feito um relacionamento sério ou um pente-ralo? Não, relacionamento sério agora não Tô tranquila Ah, vou sair de um, né? É Tá me vendo Tô lá, rebolando aqui pra gente ver Joga Pega Joga, mana Até o chão Isso aqui é menino do Parapaz Reino Unido Joga o otá Não tá de luto Que que fica? Joga Joga o cabelo Joga o cabelo Joga o cabelo Cabelo bom tem que jogar, né? Claro A mulher aqui no Parapaz Sente muito inveia de você? Não Eu não sou daqui do Pará, não Que de onde? Irajá Ir lá no Irajá Sente muito inveia de você? Não Não Que amiga de todo mundo? Eu acho que não, né? Amiga de todo mundo, né? Aham Tá certa Tem que ser assim mesmo E hoje? Vai levar alguém? Alguém te lembra? Não, não Tá tranquilo Vem com a minha amiga Vem com a bebê e dançar Minha amiga Jarol tá ali Ela não vai aparecer É isso aí Jogando pra lua Pra lua Joga, joga, joga Joga Pega pra cama Tem o chão, tem o chão, vai MG Belinda não para Maior missão de comunidade Joga pra lua que é certo MG Belinda não para Comunidade, confede para a paz Tô com o Luscráudio da Silva, né? Da Silva, Luscráudio da Silva E aí, tá gostando do baile? Gostei Você é cria ou criada? Eu sou criada também Já pintou o certo aqui, né? Isso, isso Dá uma rodada Dá uma rodada E olha Qual o nome de guerra? De guerra Qual o nome de guerra? Homem de guerra? É... O que é o nome? Lula, Lula Não, Lula Então joga o cabelo pro lado Então rebola Vai, Lula Vai, dá o cabelo Já o cabelo Vai, dá o chão Vai, dá o chão De guerra Que casal ou solteira? Solteiro Gosta de chamada de quem na cama? Olha Coisa linda Dá o cabelo pro lado Vai, dá o cabelo pro lado Vai Olha Vai, dá o cabelo pro lado Vai, dá o cabelo pro lado Vai, dá o cabelo pro lado Vai, dá o cabelo pro local Vai, dá o cabelo pro lado E aí, vai levar alguém hoje? É, hoje É, hoje É, hoje Dologiada? Dá mais uma reburada, vai, joga pra lua, joga pra lua, joga, que coisa linda mesmo, joga pra lua, essa mulher é para paz, LGBT no Paracompresse para paz, outro patamar, osqueria, olha o bando aqui, olha o gordinho mais sexo, dá uma rodadinha gordinho, rodadinha foda, rodadinha foda, rodadinha foda. Tá gostando do bairro? Tá, 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 tá gostosinho, daquele jeito que a favela merece. Quer cria daqui? Sou, sou, sou cria, sou cria. E aí, arruma a preguete? Não, não, tô de boa, tô procurando o meu cantinho, avistando as oportunidades, tá ligado? Mas vai levar uma, né? Ah, que jeito então. Quem tem dinheiro no bolso não fica sem ninguém. Tem jeito, que jeito então. Tá bebendo tatala fina? Oi? Tá bebendo tatala fina? Pô, tô gordinho, mas tô morto não, pô. Aula, quem parou que o gordinho mete? Como eu falei, é o fuzinho aí dos cria. É melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Quem parou que o gordinho não tem piru, né, gordinho? Porra, aquele jeito tá escondido. É igual tartaruga, só bota a cabeça pra fora na hora certa. Aula. É bom prazer. Te rever de novo, né, gordinho? Tá ligado, tá ligado. É vocês são fechamento. Você já é fã da NGB News. Já é famoso. O trabalho de vocês é bagulho maneiro mesmo. Que Deus sempre abençoe a caminhada de vocês aí, tá ligado? Rapaz, você abençoe sempre o projeto. Eu vou me dar, tamo com a sala lá aí. Quero ver você ir lá na nossa sala. Tá ligado, tamo junto. Ó, a gente vai lançar o podcast aí da NGB News. Eu quero você. Pô, chama lá, tá vendo? Você vai mesmo? Tá vendo, tá vendo? Ó, assisti lá o último episódio da Massa RJ lá, tô lá. Vadiu uma favela da Massa lá. Tamo junto. É papel de quem? Bandido ou político? Eu sou frente aqui, tá ligado? Aí nós tomou lá. O último episódio saiu, ficou coisa maravilhosa lá. Vai ter outro. Agora vai começar outra temporada, outra série. Agora vai chamar a NGB News. Tá vendo? A impressa chegou. É NGB News. Tá ligado, deu um papel pra gente lá, hein? Joga pra louca, é sucesso. Ah, goleiro. Joga pra louca, é sucesso. É NGB News no Paraná. Paraná do Parapaz. Tom Tejo 1. Dias. É. Aqueles piques, né? Brotei no Parapaz. Aquela conexão. Oste, Parapaz, Acari, Amarelin. Esse é o pique. Vai lá novinha. NGB News. Joga pra louca, é sucesso. Facão. Pega ele todo, facão. Olha o estilo do homem. Caralho. Porra. Meteu o estilo de Europa, né? Aqueles piques, pá. A gente é feio, mas a gente tem que tá arrumado, né? Porra, pra arrumar a gata naqueles piques. Meteu a frangirinha, né? O cabelo do... William Bonner. Sou filho dele. Sou filho de William Bonner. É teu mesmo ou tu pintou? É meu mesmo. Sou filho do William Bonner. Tá porreto? Tá porreto. Já como? Já vou pedir logo a pensão, ó. Pede, então, ele. Pode, pede. Põe, William Bonner. Pode vir já dar a pensão pro teu filhote, entendeu? Fazer aquela entrevista na Globo também. É pra porreto. Jogar teu trabalho lá, né? Lógico, porra. Mano, tu é uma rede social pra eu contratar. DJ João de Ashi. Só seguir lá, rapaziada. Número de contato? 21, 96, 99, 29, 64, 5. Pra tá lá. Fica gostosinho. Alô, Dudu. O número é de contato. Não é pra tu vender a mulher de força pro amigo, tá? Tá vendo? Esse é o pique. Vai tá solteiro, tá ligado? Mas se quiser seguir lá também, pra trocar ideia, que eles fiquem. Caradão, né? Porra. Pode ter a força aí da uma. Pode ter a força aí da uma. É. Papo reto. Faz um apelo pras mulheres. Faz um apelo. Papo reto, colega. Pronto e convoca. Chama as amiguinhas. Que o Moreno aqui é da cor do pecado. Pronto e convoca, tá? Joga pra lua que é ciência. NGB não para. NGB não para. Com o Black do Parapaz. Olha a preta que eu achei. Tá de batom lilás. Dá uma rodadinha, preta. E aí, o maridão? Meu marido. E aí, curtindo de boa? Pô, tranquilidade. Sucesso. E aí, dá gostão do baile? Bailão, bailão bom, bom. E aí, dá gostão do baile? Tá show, tá 100%. Você parece com o Jorginho, meu amigo, aqui do Parabendo. Acho que é Jem, hein? Não, não Jem não. É Jem do Jorginho. Demorou muito para fazer a sobrancelha, né? Definitiva, né? Não, errada. Chegando em casa, né? Chegando em casa, tem aquela namorada, né? Correto. Tem que ter, né? É, né? A bebida, né? Gouro com coça. Volta na padaria primeiro. Comprar o pão para forrar o estômago. Trabalhamos bastante. A Drica Lancho da Baixada, vão lá lanchar conosco, né? Se vão ganhar lanchonete, né? E aí, quantos anos de namoro? Ah, sete anos de casado. A aula, tem quantos filhos? Eu já tenho uma filha da casada. Caralho, já tem neto em tudo. Dá um beijinho nele, cara. Olha. É muito chato no dia a dia. Oi? Ela é muito chata no dia a dia. Não, é. Dá pra levar. Dá pra levar ele. Ele é muito ciumento. Não é não, show de bala. Show de bala. Show de bala, mano. Tá, velho. Obrigado, tá? Dá uma bala e acessa. LG, Peru, não para. Estamos aqui no Parapaz. Olha a morena que eu achei. Mentão. Oi! Mentão estilosa, né, morena? Vim, vim. Vim, solteira? Solteira. E qual estilos de homem que tu gosta? Carinha de bandido, moreno, tatuado. Moreno, tatuado? Calma aí. Cara de bandido. Gostei. Gosto bom. Oi? Excelente. É isso? Excelente, excelente. Assim tu ficam meto a marquinha também. Gente muta. Gente muta. Gente muta. Gente muta. Cara, o seu é do Instagram? Meu Instagram é Raíssa Marques. Raíssa. Fala. Raíssa, underline, 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 Marques. Aí eu te perguntei uma coisa. Por que tá solteira? Por que? Eu sou um cara que não presta. Moreno, tatuado. Mas é isso que te atrai, né? É isso que me atrai, né? Mas não presta. Mas não presta. Nem um pouco. Nem um pouco. Mas é bom que é gostoso, né? É, é bom, mas não dá, não dá. Não dá, relacionamento de cara não dá. Não conhece o Vitor Pinheiro. Oi? Não conhece o Vitor Pinheiro. Não conhece. Ele é um moreno tatuado que pode ser diferente na tua vida. Talvez um presente de Deus, né? Será? Ah, será? É, vou te apresentar ele depois. Me apresenta, porque ele vai conhecer. Fala pra lá. Vitor Pinheiro, quero te conhecer. Qual nome? Vitor Pinheiro. Vitor Pinheiro? É. Vitor Pinheiro, quero te conhecer. Seu safado, fala. Seu safado. Cachorro. Cachorro, cara. Não, hoje o seu safado não fala. Para. Não. Não, para. Vitor Pinheiro, seu safado, cachorro. Cachorro, não tem tudo bem. Eu não conheço. Cachorro. Então eu te conheço. Não. Isso aí depois não te prova, né? Quem sabe? Chama no Instagram. Me chama. É. Arrevelada, pode? Não, aqui na frente da câmera. Cachorro, não. Só por drama, né? Costurado. É. Jão, no Paulo, é que é sucesso. É, Jão, no Paulo, é que é sucesso. Compete para paz. Olha a preta que eu achei. Que isso, Daiane. Dá uma rodada, Daiane. Dá uma rodada, Daiane. Mulher estilosa. Preta estilosa. Meteu um cortinho. Combinou com a sua cabecinha, né? É, de verdade. E aí, bom dia. Bom dia. Gostou do baile? Amei. É, meteu um brinco, né? Passou um batom. Passou um batom. E aí, sempre andou assim, estilosa? Sempre. Você mora aqui, Daiane? Moro, moro no Brasil. E aí, da puta, solteira? Solteira. Tava pista, né, Daiane? Tava pista pra negócio. Alguém te chama? Alguém te leva? Não. Alguém te leva? Se alguém chamar você de gostosa, é abuso? Não, que isso. É, né? Eu come. Sobe, mas sobe, né? Sobe mesmo. Não é não? Não tem nada a ver, né? O cara passou. Vai, preta, gostosa. Eu vou. Você vai, né, preta? Olha lá. Fala aí. Ei, segue NG Beninho, né? Acompanha NG Beninho, né? Acompanho, lógico, sempre. E aí, vai jogar pra lua? Vou, vai jogar. Joga pra lua, joga pra lua, Daiane. Joga, joga pra lua. Chama no Zoom, Pacão. Chama no Zoom. Balança o cabelo, Daiane. Olha lá. Quem falou que não dá pra balançar o cabelo? Dá, dá. Ah, não dá, né? Dá até pra puxar, né? Dá, com certeza. Já que a balança é de certo. Ei, NG Beninho, não para. Estamos aqui no Parapaz. Olha o branco que eu achei. Dá rolando, é branco? Vai. Oi. Olha o morrente do branco. Ele solteirou. Ih, que isso? Essa, esse, pode ser qual? O cachorro no cinho? O cachorro no cinho. Tá solteiro? Tô. Tá doido. Tá querendo uma mulherzinha hoje? Quem sabe? Qual o estilo de mulher que tu tem? Branca, baixinha, do cabelo liso. Branca, baixinha, do cabelo liso? É. Exigente, né? Sim, claro. Mas se, cinco horas da manhã não comer ninguém? Aí, pô, vai embora na seca, né? Aí, outra coisa, né? Aí, outra coisa. Fala pra mim. Será que uma dessas chá grada? Não. Olha lá. Nem a minha branquinha. Não. Só branca mesmo? Já provou a preta? Preta só de vez em quando. Só pra dar... Só pra dar uma descalada. Já provou a preta, a morena? Claro. Sabe como ela é quente? O chá é o chá da preta. O chá é uma coisa... É, uma coisa forte. Coisa forte. E aí, tu não se apaixonou por nenhuma? Claro. Mas a que ganha é a branquinha, né? É, é gosto da coisa. Perteza, é. Isso aí. É uma parte de tudo? Oi? Parte de tudo? Sim. Chupa também? Também. É? Claro. Mostra como tu chupa. Vai. Mostra aí. Então, mostra o passinho do Cruz, então. Olha o que você tá perdendo, tá? Joga pra lua. Eu te sinto, pô. NG perdão, meu pai. Quem falou que para pai, para Pedro, é tudo a mesma coisa que não tem mulher bonita? Olha a preta que eu achei aqui no Beco. A pergunta que todo mundo quer saber. Responde se você quiser. Fica à vontade. Tá fazendo o que no Beco uma hora dessa? Fui aliviar a hora. Fui aliviar a hora? Ou já deu um beijinho? Já deu uma massa? Hoje tá suave? Tô tranquila. Ah, você não quer falar, né? O que é que você fez, né? Tranquila. Tá tranquila? Uma sobrancelha definitiva, né, Pedro? Para de grado, ué. Não é, cara. Me meteu uma atrasa. Os outros vão ficar chucholando no Twitter. Não, não é nada. A sobrancelha tá bonita. Puta que me falei. Quem fez a sobrancelha? Qual foi a... Você mesmo? Olha, preta não precisa se maquiar muito. Preta é natural. Os olhos castanhos combinando com o batom dela. Casado ou solteira, Pedro? Solteira. Eu adoro entrevistar preta, porque preta é natural. A beleza dos negros é demais. Eu como negro, você também. A beleza já vem de natureza, né, preta? Dá uma rodada, preta. Não, não, não. Não, não. Me meteu uma jaqueta jeans. Claro. Tá frio. Você é credo aqui? Sou. Não? Quantos anos, mano, do Parapaz? 25. Já pintou o sete, né, preta? Aqui não, eu gosto de buscar longe. Ih, opa. Porque ninguém sabe, né? Claro. Aqui é muito fofoqueiro, né? Preta, já pulou o muro alguma vez? Se eu pulei o muro? Como assim? Assim, pra namorar. Já fez aquela aventura? Quem nunca fez, né, preta? Claro. Preta, foi um prazer falar contigo, tá? Obrigada. Qual é o seu nome? Luane. Luane, nome bonito. Joga pra logo que acessa. LG Belenão Para, toma aqui no Parapaz, olho moreno, metal, reflexo, cheio de ouro. Não, rodada? Oi! De raio, de quesina. Oh, mano, tem aqueles piques, né, mano? Tô fugindo da mulher, mano. Tá fugindo? Tô fugindo da mulher, mano. Essa bolsa é tua? Hã? Essa bolsa é tua? Ah, é nossa, mano. Só não pode gastar o que tá dentro. Ah, hein? Meteu vários cordões de ouro, né? Pô. Mas vi um frenético. Mandei vir um frenético, um frenético. Mas vi um frenético. Entrou no teu nome? Não. Não. Com a foto da minha filha e com a minha. Ah, cadê a tua mulher? Tá dormindo? Ih, mano. Tá dormindo. Papo reto, mano. Ó, tô fugindo dela. Mas eu vou rodar. Rodei. Rodou. Tá no NG Benil. Dei na entrada. Calma. Um momento. Calma. 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 Tem que ser bom pro lado. Tá pro lado. Tem que ser bom 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 pro lado. Só não pode ir pra trás. Vai ficar por lado. Vai arrocar meu pescoço, mano. Tô aqui. Mano, eu quero chamar pra ela, então. Carlinha, eu te amo. Quer casar comigo? Quer casar com ele? Ó, ó. Esse ano eu vou casar com você. Quer ir, ó. A declaração. Merece. Tá com essa. Joga a palma que é sucesso, ó. NG Benil não para. Toma aqui no para baixo. Olha a preta que eu achei. Preta dá uma volta. Merece, né? Meteu. A bolsa combinando com a sandália. Coisa linda. Ela falou, olha, é aquela glateadora. Glateadora não, né? Perinha. Ela glateadora. Não, mas tá bonita. Glateadora, coisa linda. Gostei, combinou. Uma preta, uma preta. Isso é um afropate, né? Afropate. Eles perguntam uma coisa, preta. Você, solteira ou casada? Sou casada. Casada? E meu marido? Ele fugiu quando vocês apareceram ali. Saiu correndo? Ele vai me matar quando vem esse vídeo. Um recado de amor faz, né? Hã? Um recado de amor? Não, Deus me livre. Quanto tempo casada? Vai fazer quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Muita felicidade. Graças a Deus, sim. Vai ter que ser um momento de estresse, né? Sim, tem alto e baixo, né? Olha, e seu relacionamento, né? Muito ciumenta? Não, somos de gol os dois. É? Quer dar pra cara não, né? Não. Quer jogar água quente? Não. Ai, então tá. Tem que esperar dormir, né? Aquela água quente no ouvido, pra matar logo. Pensa duas vezes, hein, Moreno. Mentira, sabe como ele só assinar o domenico? Ainda bem, mano. Felicidade. Obrigado. Preta aí, isso aí, relacionamento hoje em dia é uma coisa muito descartável, então tem o seu que segure. É isso. Joga pra lua, né? Joga pra lua, quer dizer. Geraldo. Ele já behavioriu, não para... Toma aqui no Para Paz. Cadê a tua identidade? Geraldo. A Valor Alianza. Cidade de Samba. O que é isso aqui? É grande né? O Ricardo, Cidade Samba Coincendo como pirraça Do Puxa Samba também? Oi? Do Puxa Samba também? Não Não, o Tão Forqueiro da Antiga Isso, da Antiga Tentaram 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 Jornalho mesmo Todos os pais da Antiga, meu irmão Liv, Cash Box e Série Coach Da Serrinha Lança um funk antigo Para essa rapaziada jovem Quem é tanta? Eu e Moropa Era só mais um sim Vai que a estrela não brilha Ele era faqueiro, mas era pai de família Ele é só mais um sim Vai que a estrela Olha as crias Pô, quero dentro do Fabiano Princesa Por favor, fala do dia Eu te amo, meu Princesa MC Maci, porra Melhora, melhora, melhora É Ele tá no patalume É, espiga e louca Pô, tem espiga e louca também, né? É Calma, moleque Calma, calma Calma, calma 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 Aí tá gostosinho, que eu já tá ciente. Aí, Bampa, parampati, pampa, a tropa do Bamba. Mas Jorge demandou, né? Relembrou o Tevez. Porra, mano, vou te vestirão. Olha só, Rabi, G, eu fiquei nove meses em coma com o teu margapasso. Certo? Papo reto. Eu tô feliz, sabe que eu tô feliz? Eu fiquei na rua, minha família me abandonou. Será que eu me abraçou? As crianças aqui, ó. Meu irmão me abraçaram, geral. E meu cheiro é a comunidade. Amém, mano. O certo é o certo. Joga pra Lua, então. Ludivio, tá aqui no meu nome, porra. LGB News, não desapare. Eu, 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 eu. Joga pra Lua, que eu sou de Deus. Eu, 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 eu. Mulher, eu, 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 eu. O LJ, Beleniu, não para. Toma aqui no cá, no momento, eu não. Calma aí, calma aí. De novo. É o momento, né? Agora, aí. Calma. 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 A garganta é profunda, né? De verdade Se o mágico faz mais, você faz feitiço, né? A Luzia, MC do Parapaz, mas é feitiço de verdade Tem MC, preta? Oi? Tem MC? Cantou, cantou a música tua Posso cantar? Claro, esse é o seu momento Granta, sucesso Quero achar teu Instagram pro pessoal ver teu trabalho melhor Melhor pôr no Facebook aí, depois eu pôr no Instagram Eu posso só pôr uma palavrinha aqui? Claro Pra minhas amigas, presente Yara Larissa Perigosa Bagulho, só se viva uma vez, porra Bozo Tá com a gordinha, Bozo Fica com a gordinha, Bozo Porque aqui você perdeu, caralho Chega pra lua Chega pra lua Cadê? Bota a garrafa na boca Oi, oi Oi, oi Bota a boca Oi 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 Isso aqui é o Parapaz Oi, oi Luba NGVN não para Estamos aqui no complexo Parapaz Tudo a mesma coisa Aqui é a rua principal da comunidade NGVN agora tá indo embora Seis e meia da manhã Coisa linda Um sábado para domingo Já tomando domingo já Já tá amanhecendo O sol tá brilhando É isso aí NGVN é a maior emissora de todas as comunidades do Rio de Janeiro Você quiser contratar NGVN Contrata NGVN Que o seu baile, o seu evento vai dar mídia A NGVN faz casamento, 15 anos Faz tudo Chama NGVN NGVN tá com casa nova Lá na rua de Gaveneco 16, 7 e meia Curte, comenta Toda a plataforma digital da NGVN Joga pra lua, Gaveneco Pega reta, ó Parapaz Muito obrigado Diretoria Toda a comunidade Parapaz